Fala rapaziada, começando mais um vídeo no canal, pra quem não me conhece, eu sou o Diego Higa, sou piloto de drift e hoje estou aqui na pedreira de um grande amigo meu, velho, olha o espaço que nós temos aqui pra fazer o que quiser literalmente o que quiser, isso é só um espaço suave, um dos espaços né, olha o tamanho disso vocês já viram no canal que eu já fiz drift com a caminhonete do meu pai, pra quem não sabe o meu pai ele tem uma Nissan Frontier também, sua cadeira é 2016 se eu não me engano, manual, tração traseira né, 4x4, essas paradinhas aí, turbo diesel e eu tenho a minha, que tá ali ó, aí vocês vão me perguntar, por que tu ainda não fez drift com a sua caminhonete? eu ainda não fiz drift com a minha caminhonete porque eu não tive a oportunidade de ter um piso como esse que é um meio barro, meio pedra, sei lá, a minha caminhonete ela tem pneu de asfalto normal né, pneu de trilha essas caminhonetes que vem com pneu de trilha na chuva galera, escorrega a besta, escorrega muito, muito mesmo e a minha não, já é o pneuzinho já medida grande, medida 265, pneuzinho radial, não é de trilha então é difícil fazer drift com ela na chuva, ela tem muita tração tá ligado, e não tem muita potência então não dá pra gente fazer muita coisa, e também a minha caminhonete ela é câmbio automática a do meu pai é câmbio manual, então isso dificulta muito também a prática do drift mas hoje estamos nesse lugar maravilhoso, com várias curvas, buracos e morros de pedra e vamos aproveitar o dia aqui pra gente fazer drift de caminhonete eu vou colocar na GoPro na minha cabeça, vai ficar alguém com o drone, o Fê vai ficar com o drone e talvez o Palito, ou o Thales que tá ali em cima, segura a câmera pra mim pra gente poder acelerar e pegar umas imagens muito, muito louca velho, muito louca então fica de olho e bora driftar o nome desse chão é o que? Terra? o chão de terra legal que eu falei pra ele, pô, tira as coisas do carro deixaram a marmita aqui que ela trouxe nossa, eu derrubei o porta-moeda com 899 mil moedas agora que eu já tirei as coisas de dentro, fez de montar na bala caminhãozinho, ó o cabo do iPhone, botar o cinto de segurança, para a nossa segurança põe o cinto estão prontos? preparados? faz os vidros boa recomendação, Palito, gostei deixa os vidros pro carro não virar um lixo ó, vou botar no 2, pro carro não sair de segunda não, não passar de segunda marcha deixa eu ver aqui vou entrar aqui pra ver aqui a pedra é muito grande, não dá pra gente aprontar aqui é, moleque, a caminhonete vai estralar a temperatura dela não tá na ideal ainda, mas já já fica bom só pra vocês terem uma noção, só o pezinho é, moleque, a caminhonete vai estralar oi, 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 oi oi, 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 oi né?! não sai mais com álido O que é isso? Vamos perguntar a opinião dos amigos. E aí? Tá chegando? Ziquinha? Ziquinha! Gostei também. Irado, né? Mandei um ralito, viu? Vou fazer um oitinho agora. Vou fazer um oitinho bonitinho. Prontos, amigos? É um capital, meu nome é de neitor. Vou fazer um oitinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí